Arumutuka Notícias technicians K 2 4 5 6 22 24 29 28 30 32 32 É ela? É. Por isso que eles pediram pra eu jogar luz pra lá. Aí eles lá na cabine. Ninguém lá mais não. Então, vamos lá e ver. Nesse momento, nós estamos no agosto. E nós estamos no agosto. Vamos testar a gente que há só que a gente tem dentro da União. Diante da União. Então, eu vou testar a gente que tem dentro da União. Nós, com a gente, estamos em depoimento. Um dos que a gente tem que ter mais de tudo. Um dos que a gente tem que ver. E o outro momento, os escolhidos, as escolhas de fome. Como se a gente tem que ver lá, como se a gente tem que ver. Porque a gente tem que tirar ali. Olha só que a gente tem que ver. São as filhas que mais... Isso. Não era ele terra. Ah? Ele está levando. Era? O pessoal da noite é só mais importante. Com tirado assim, um processo muito difícil de mostrar. Vamos lá. 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 Vamos lá.